rapazinha desse vídeo a gente tá aqui no nosso Fortuny mouse, mouse não, é enfim, nosso ratinho pra gente tirar o mouse, me passando aí que eu deixo estratégias pra vocês, mas lembrando que é um jogo pra mais de 18 anos, se você for jogar, jogo com responsabilidade, é um jogo onde você pode ganhar ou perder, então toma cuidado, vai colocar o dedo das suas responsabilidades aqui, tá? Quer ganhar aquela banquinha? Entra agora no meu grupo do WhatsApp ou Telegram que tá aqui no comentário fixado do vídeo, lá tem banca, tem link, tem os melhores horários pra você poder jogar e também tem a casa que eu tô jogando aí pra vocês, que é casa nova, tá, rapaziada? E vocês sabem que casa nova costuma fazer a boa porque ela quer atrair jogadores, então aproveita aí que tá junto com o WhatsApp e o Telegram no fixado, fechado? Bom, tô jogando aqui no horáriozinho das 18 horas e 31 minutos, lá no meu grupo do WhatsApp ou Telegram tem todos os melhores horários pra você poder jogar de forma gratuita, então entra lá agora e aproveita, tá? E vamos lá, tá? Tô com 1.600 de banca e gente, ó, mais uma vez, ó, tô avisando em todos os vídeos e vou avisar mais uma vez nesse, o jogo aqui, ó, ele tá invertido porque nesse momento tá sendo necessário postar dessa forma, tá? Se eu não inverter o jogo, não tem vídeo pra vocês, por quê? Porque o YouTube tá tendo algumas, tá tendo alguns probleminhas aí no YouTube, é, que algumas pessoas estão tentando, é, acabar, né, destruindo o trabalho dos outros, né? Então, assim, nesse momento, pra gente evitar que isso aconteça aqui dentro do YouTube, tem que ser dessa forma, tá? Até tudo ser resolvido, fechado? Espero que vocês entendam e, cara, é só ter um pouquinho de calma que vocês vão entender a ideia do vídeo, os ícones já são os mesmos que a gente vai focar aqui na estratégia, então, é isso, fechado? Bom, vamos lá, ó, apareceu 3 ou mais desse aqui na tela, a gente sobe a bet e coloca 30 giros, apareceu 3 ou mais wields na tela, a gente também sobe a bet e coloca 30 giros, Esse já vai ser 3 ou mais wields e esse daqui, ó, juntinhos na tela, a gente também sobe a bet e coloca 30 giros, tá certo? Vamos começar com a betzinha baixa aqui, 50 centavos mesmo, vai girando manualmente, tá? Com o turbão ativado e vamos lá, vamos ver se a gente sai com resultado positivo dessa brincadeira, tá? Lucrou, mete o pé, não adianta ficar sempre insistindo em querer ganhar mais e mais e mais, como eu falei pra vocês, começando com 1.600 de banca, vamos ver se a gente sai com resultado positivo, pelo menos uns 2kzão, é interessante, Filho, ó, apareceu 3 e ainda veio um wields logo de cara, vou colocar aqui uma betezinha de 15, 30 giros e vamos ver se esse ratinho já começa representando aqui pra gente, tá? Eu espero que sim, rapaziada, espero que ele dê aquela laparazinha safada pra gente e aquilo, né? Lucrou, vaza, fechado, rapaziada? Então vamos lá, ó, bora, 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 conectou 9, maravilhoso, vamos ver se ele representa aqui pra gente pra gente pra gente poder sair com resultado positivo, Mas se quiser já jogar um bonuzinho, tô aceitando, hein? Bonuzinho gostosinho pra gente aqui, eu tô querendo, ó, olha só, é só pedir que ele manda, tá, rapaziada? É só pedir o bonuzinho que ele manda daquele jeitão e vamos ver se vai ser um bônus bom, né? Não adianta ele jogar um bônus também, opa, opa! Opa, 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 315 pra conta, viu, rapaziada? Voltamos pro nosso 1.600 de banca, né? Ele acabou só entregando aí o que a gente tinha pego, então assim, acontece, né, rapaziada? Mas vamos lá, volta pra 50 centavos aqui e vamos continuar com a mesma ideia, tá, ó, bora, 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 vai girando, vai rodando, vamos ver se ele entrega mais alguma coisinha pra gente aqui, viu? Vamos lá, ó, vai girando, vai rodando, bora aqui, bora, dá liquidade, soltou mais um bonuzinho, dá aquele safadinho com a betezinha de 50 centavos, né? Mas poderia ter mandado com a betezinha maior, né? Mas ok, acontece, né, rapaziada? Acontece nas melhores famílias, o que importa é que tá vindo um bônus também, né? Mas também não foi aquele bônus não, né? 8 reais, beleza, né? Pra 50 centavos não tá ruim não, tá? Vamos continuar com a nossa ideia aqui, o Conector mandou o cincão, maravilha, tá, rapaziada? Bora aqui, bora, ó, Conector 90 centavos, vamos lá, vai girando, vai rodando, ó, apareceu 3 aqui, tá, então a gente já sobe nossa betezinha, colocar uma betezinha de 20 aqui, que eu quero fazer um forras grande aqui nessa brincadeira, viu? 30 girosinhos e vamos ver se o ratinho representa aqui pra gente, ó, pegou 120, beleza, bora jogar um bonuzinho pra gente aí daquele safadão, vamos, ratinho? Aquele bônus gostosinho que só você sabe mandar daquele jeitão, vamos? Vamos, meu parceiro, não dá, é a melhor estratégia que tá tendo, minha rapaziada, é a melhor que tá tendo, não tem condições, cara, não tem condições, tem que representar no bônus agora, né? Ó, o que vinha conecta, o que vinha, ai, ai, rapaziada, olha isso, olha isso, 1.272 pra conta do pai, meu parceiro, é isso, rapaziada, Aqui, ó, 2.800 de banca, aqui não tem necessidade nem de continuar mais, aqui se eu quiser parar, não precisa continuar mais, rapaziada, Como assim, Fábio, a gente lucrou, tem que meter o pé, cara, ô, perfeito, tá, a gente começou com quando? 1.200 de banca? Não, 1.600, né, lucramos aí 1.200 na brincadeira, quase 1.300 de lucro, ô, 3 wildezinhos safados aqui, rapaziada, que botou pra representar, tá? Botou pra destruir tudo, será que a gente chega uns 3kzinhos de banca ainda, pelo menos? Uns 3kzinhos, ó, ó, 1 aqui e 2 wildezinhos, vamos tentar chegar em 3kzinhos de banca, coloca uma betezinha de 10 aqui, de 15 mesmo, vai, 30 giruzinhos, ó, 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 fechou, fechou 3kzinhos, parei, 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 rapaziada, é isso, tá, gente? Gente, essa é a ideia, e se você gostou, não esquece de deixar que gostei, local, eu tô jogando grupo do WhatsApp e Telegram, tá no comentário fixado, entra agora e aproveita, e lembra de jogar com responsabilidade, do crime é teu pé, e é isso, fui.